Mesmo em meio a tempestades Nas grandes provas e tribulações O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Mesmo em constantes quedas Na fraqueza e imperfeição O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Pois tu és suficiente para mim, Senhor Pois tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Jesus vai tocando agora muitos corações que estavam em dúvida Em dizer sim, há um chamado vocacional Porque Jesus toca o teu coração e Jesus te inflama no seguimento dele Jesus agora diz que ele basta para ti Que as coisas do mundo não são suficientes Que as glórias do mundo, que o estudo Que talvez um plano que você mesmo fez Que você achava que era o mais importante Não é porque ele é aquele que é suficiente para você Ele é aquele que importa e o resto passa Mas ele permanece Mas ele permanece Canta isso, pois tu és suficiente Pois tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és Meu Jesus, tu és Meu Jesus, tu és Essa frase lembra aquele que é Eu sou aquele que é Disse Deus a Moisés Eu sou aquele que é E quando perguntavam se Jesus era aquele que deveria vir Se ele era o Messias Ele dizia Eu sou E vereis o filho do homem Eu sou Essa palavra diz muito Tu és Senhor Eu creio que tu és na minha vida Eu creio que essa palavra que o Senhor me diz agora É uma palavra de conforto E eu sei que as minhas preocupações serão vencidas pela fé Que o Senhor infunde no meu coração agora Canta isso Tudo concorre para o bem daqueles que te amam Daqueles que te adoram Eu creio, Senhor, que tudo concorre para o bem da humanidade Porque nós estamos aqui adorando o Senhor Tudo concorre para o bem daqueles que te amam Canta isso para Jesus Tudo concorre para o bem daqueles que te amam Tudo concorre para o bem daqueles que te amam Tudo concorre para o bem daqueles que te amam Pois tu és suficiente para mim Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz quando eu te amo Eu te adoro Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz quando eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Obrigado.